E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou explicar como você baixa legendas de vídeos no YouTube e a utilidade, né? Como eu vejo uma utilidade pra isso, tá? Qual a utilidade disso pra mim, basicamente? Então eu vou pegar um vídeo meu aqui, de exemplo, deixa eu ver... Ah, já tá pronto aqui, ó. Vou pegar no caso esse vídeo aqui, eu venho em legendas no meu canal, vou pegar esse vídeo aqui de exemplo e vou baixar, vou copiar o link dele na URL lá. Eu venho nesse site aqui, dá um sub, tá? Clique em baixar. Beleza. Aqui ele vai disponibilizar tudo quanto é idioma, até o nativo, tá? Então no caso eu quero espanhol e inglês. Baixei um, vou baixar outro. Deixa eu ver a parede de trabalho aqui. Beleza. Aqui eu já ensinei basicamente como baixar e eu baixei em arquivo SRT. Você pode baixar em TXT, por exemplo. Esse RAW eu nunca testei, beleza? Mas qual a utilidade disso pra mim? No caso eu venho nos meus vídeos no YouTube, venho em adicionar idioma e coloco aqui, ó, espanhol, por exemplo. Envio arquivo. Ok. Vou aqui publicar. Vou deixar mais pra cá. Então eu já coloquei a legenda em espanhol. E agora, o título e a descrição eu faço a tradução aqui, ó. Pronto. Não precisa ser uma tradução perfeita. Por quê? O que eu quero com isso? Eu quero que o YouTube entregue meu vídeo para públicos de outros idiomas. Então abrange mais a tua área de contato, vamos dizer assim. Entendeu? Por quê? Se o YouTube sabe que você tem um vídeo que tem tradução ali, tem legenda, por que ele não vai entregar pra essa região também, pra esse público, né? Esse tipo de público. E muitas vezes, às vezes, por exemplo, você faz um vídeo de tutorial, as pessoas precisam, né? As pessoas pesquisam isso em inglês. Então acaba ajudando outras pessoas também. Então, é... A ideia é essa, entendeu? Aumentar o... A sua área de contato, vamos dizer assim. Aumentar a entrega, aumentar o alcance. Beleza? Deixa eu... Ah, foda-se. Foda-se o link aqui. E aqui. Publiquei. Beleza. Feito isso, tá pronto, tá? Então você não vai precisar colocar em mais nada, é só salvar. Nem salvar, quer dizer. E com isso você tem, digamos assim, mais públicos pra você atingir. Então o maior potencial do seu vídeo é alcançar mais pessoas, né? Porque você não vai estar restrito somente ao Brasil, mas sim em outros idiomas também. Beleza? Então a ideia é essa. Valeu, falou.